Vou iniciar. Adoto como relatório tudo o que consta dos autos do processo. O Ministério Público ofereceu denúncia contra WND. Dar os autos que no dia 11 de 2 de 2023, por volta de 1h30, em residência particular, só para cortar o áudio de lá por favor, em residência particular, o acusado WND cometeu um crime de estupro, de vulnerável e ameaça contra sua própria mãe. A vítima relatou que o filho é usuário de drogas e na data de 11 de 2 de 2023, por volta das 1h30 da manhã, enquanto a vítima estava só em sua casa, já deitada, ele bateu a porta pedindo para que a mãe a abrisse, apresentando aparentemente normal e se tinha algo para comer, tendo a vítima respondido que sim, passando seu filho a conversar várias coisas sem sentido. falando que antigamente o filho fazia sexo com os pais, ao que a declarante disse que isso não existia e que era uma falta de respeito para com os pais, que após algumas horas ele foi ao banheiro, tomou banho, tendo a vítima ou dado uma toalha para se enxugar, o qual o acusado perguntou, a senhora nunca me viu nu, mãe? tendo a declarante respondido que sim, quando ele ainda era um bebê. A acusada então se enxugou, vestiu sua cueca e ficou na cozinha, sendo que a declarante estava sentada na rede e o declarado a chamou e a mandou que ela olhasse para ele, quando olhou o flagor com o pênis para fora da cueca, percebendo a declarante que estava com mal intenção pedindo para que lhe respeitasse, mas o acusado começou a dizer às textuais, não é mais o vavá que está falando, quem está falando é o demônio, ou tu vai ceder o que eu quero ou tu vai morrer. A vítima começou a pedir ajuda divina e tentou sair para a rua, mas não deu tempo passando a gritar muito por ajuda, principalmente de Deus, mas ninguém a ouvia e o acusado só falava que iria matá-la, que ninguém apareceu para ajudá-la, que em determinada ocasião Wagner lhe deu uma gravata, a qual ficou sem ar, passando seu filho a todo momento a falar que iria matar, se não cedesse ao que ele queria, que em seguida Wagner levantou a camisola e antes de penetrar, com o pênis dele em sua vagina, colocou seu órgão em sua boca. A vítima gritava muito por Deus, ela relatava que após ejacular em sua vagina, ele saiu e se vestiu e a vítima queria ir ao banheiro para se lavar, porque se sentia muito suja. Momento em que se vestiu e passou a mexer no guarda-roupa para pegar todo o dinheiro que a ofendida tinha para poder comprar droga, ameaçando que se ela contasse para alguém, caso contrário, ele o mataria. Se você contar para alguém, eu vou te matar. A vítima é acometida do mal de Parkinson e diabetes. Apesar de possuir sete filhos, mora só, contudo possui a assistência dos filhos, que aqui residem, porque alguns residem em Macapá e Bacarena, que o acusado é filho do meio e mora aqui em Belém com a família dele, contudo chegou a ir embora porque o usuário de droga passou a morar há um tempo em São Paulo. Após o ocorrido, contou o fato às suas filhas, que a lhe trouxeram para registrar o fato. Perguntado à ofendida se foi agredida fisicamente pelo filho, respondeu que ele deu uma gravata no seu pescoço antes de cometer o ato, que após esse ocorrido vai ficar com uma filha que reside em Coraci, chamada Nazareque. Quando lhe cansar de ficar com essa filha, ficará com outra que reside em Anandeua, chamada Raimunda. Perguntado à ofendida se deseja ficar abrigada, respondeu que não e lhe foram deferidas medidas protetivas. Excelência, a acusação é de estupro de vulnerável e ameaça, tipificado no artigo 217A, parágrafo 1º e 147, capítulo do Código Penal, combinado com o artigo 61, inciso 2, letra F de faca, e artigo 7º, inciso 1 e 3 da Lei Maria da Penha. Excelência, trata-se de um dos fatos mais abjetos que este promotor já viu aqui nesta vara de violência doméstica. Infelizmente, a vítima compareceu e foi obrigada a falar sobre esses fatos, dizendo que realmente foi vítima do crime de estupro praticado pelo acusado e confirmando tudo o que está na denúncia. Desde a chegada dele, dado o momento em que ficou só de cueca e depois com a gravata que recebeu e com a penetração, a força que foi praticada pelo acusado. A filha que aqui compareceu também prestou depoimento e confirmou que a mãe lhe contou em confiança tudo o que está narrado na denúncia. O acusado, por seu turno, disse que não lembrava do fato. Infelizmente, no dia 11 de 2, de 2023, por volta das 13h30, a vítima estava em sua residência quando o agressor chegou, bateu a porta e a pericianda, conforme o laudo de exame de corpo de delito, refere que abriu a porta para o agressor entrar. O agressor entrou, tomou bone e quando chamou a pericianda, estava com o pênis para fora da cueca. A pericianda referiu que o agressor apertou o seu pescoço e quase ela desmaia para poder realizar a penetração. A pericianda refere que teve penetração vaginal e na boca. Os antecedentes pessoais, ela disse que fazia 10 anos que não tinha relação sexual, as mamas de tamanho normal, de formato normal compatível com a idade e gênero e a genitália apresentando roturas recentes e antigas cicatrizadas com bordas coiquimoses. Há anos de preguiamento normal, elasticidade sintoma habituais e o exame constatou que não houve prática de sexo anal. Todos compatíveis com o processo. Foram juntados também um exame em que se fez um exame complementar de urina e foi também juntado uma pesquisa de espermatozoide que foi feito também. Vale ressaltar que a nível de direito penal, o crime de estupro é um dos crimes mais terríveis que podem acontecer com a vítima de violência doméstica. Deve ser ressaltado que ele é um crime que tem como objetivo jurídico é justamente proteger a liberdade sexual de alguém, tutelando-se ainda a integridade corporal e a vida. Percebe-se que o acusado constrangeu, obrigou a conjunção carnal e também a outro ato libidinoso que foi o sexo oral. O constrangimento foi realizado mediante violência e grave ameaça. E a violência foi real através de estrangulamento, o que, portanto, nos dá a questão também da violência fixa, presumida, nos casos em que a pessoa é vulnerável, que é o caso dos autos em que a vítima sofre de Parkinson e não tem condições de se defender. Apesar de não ter lesões leves ou vias de fato integrando o tipo, o dolo foi de estupro e no sentido de que a ameaça foi posterior ao fato. A conjunção carnal consistiu na cópula vagínica completa e não há necessidade de ejaculação para o crime se consumar nem da introdução completa, muito menos da integridade da ereção do pênis para configurar a prática do ato. O acusado constrangiu e obrigou a sua própria mãe mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ele se praticasse também ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O ato libidinoso consistente no sexo oral só complementa a visão e o intento do prazer sexual o que serve para desafogar a lacívia o instinto sexual do acusado usuário de drogas e devem ser considerados como atos libidinosos praticados com violência ou grave ameaça contra a senhora idosa e portadora de deficiência com problema de Parkinson. São condutas do ato de passar as mãos de passar as mãos nas nádegas de passar nas coxas e seios o coito anal não comprovado no caso concreto o sexo oral comprovado no caso concreto mediante laudo de exame de corpo de delito. Penso que o constrangimento da própria mãe a ficar sem a sua camisola para que ele pudesse completar temos em caso de violência absurda e de onda para que merece reparação por conta do fato praticado. Realmente o acusado é o sujeito ativo que pratica essa conduta e a mãe é o sujeito passivo que também pode ser considerada pessoa hipossuficiente e incapaz de reagir a tal agressão. Penso que o crime cometido pelo acusado contra a sua mãe não tem precedentes na história desta vara de violência doméstica razão pela qual excelência o ministério público pede para que sejam confirmadas as imputações que constam na denúncia que portanto fazem parte desse processo foi feito também um pedido para que o acusado fosse condenado em um valor mínimo de indenização por danos morais à vítima. Vale ressaltar excelência que apesar de ter sofrido tudo que sofreu a vítima como mãe ainda teve o grande espírito das mães de perdoar a conduta do acusado mas não podemos justificar que o acusado por dizer que não se lembra mais do fato seja inocentado ou deixar de ser responsabilizado pela conduta de onda que praticou. Por todos esses motivos excelência o Ministério Público ratifica em todos os termos a denúncia como de fato ratifica toda a capitulação que foi posta no sentido de que ele seja condenado no crime de estupro de vulnerável e ameaça tipificado no artigo 217-A para o primeiro com o artigo 147 capte também com as qualificadoras do artigo 61 inciso 2 F de faca o fato de ele ter praticado o crime contra a própria mãe e também os incisos da lei Maria da Penha do artigo 7º inciso 1º e 3º o estupro de vulnerável é normalmente ligado a casos de violência doméstica contra menores mas no caso concreto incorre na mesma pena que em praticações descritas contra a vítima que por qualquer causa não pode oferecer resistência trata-se de uma senhora idosa doente com mal de Parkinson que não tinha condições de oferecer resistência ao acusado razão pela qual a reprimenda deve ser proporcional à conduta e o dano moral deve ser proporcional à reprimenda por todos esses motivos excelência o ministério público pede a vossa excelência que o acusado seja condenado nas sanções punitivas conforme consta na denúncia e que seja abatido evidentemente dessa sanção o tempo que está preso pela detração são os termos da excelência e que o acusado apetido e que o acusado